Giovanni pergunta aqui o seguinte, tio Chico, será que a BNP tem seguro para a minha XT225, 99, minha veinha? Giovanni, bate o papo com eles, que eles podem ter algum seguro da Suhai, para a moto mais antiga, bate o papo com eles. Ó, o Nairbox, ele está dizendo aqui, recentemente fiz o seguro com o João da BNP, atendimento bacana e super rápido, consegui um desconto legal para o meu seguro, usando a recomendação do tio Chico. Faça como o pessoal que está falando aqui, tá gente? Eu garanto a vocês, porque eu tenho contato praticamente toda, três vezes por semana, duas vezes por semana, eu falo com o pessoal da BNP para saber como é que estão as coisas, e eles estão sempre me dando feedback de vocês, entrando em contato, fechando, e eles dão, real, eles dão desconto, tá? Querem fazer a renovação do seguro, se vocês estiverem mudando de corretora, de operadora, entre em contato com eles, que eles dão desconto para quem faz a renovação. Eu vou fazer agora meu seguro de carro com eles, tá? Eu vou mostrar como é que é feito o seguro do carro, que é rapidinho. E seguro das minhas motos, todas as minhas motos estão com seguro pela BNP, tá? Eu tenho uma carteira de seguros, como eu tenho muito veículo, então a carteira de seguros, eles... E eu nem me preocupo, você que tem muito veículo aí, você nem precisa se preocupar, deixa com a BNP, os caras, eles sabem data certinha para renovar, eles renovam, eles buscam os melhores preços, eles fazem pesquisa da melhor seguradora, baixando o preço e mantendo todos os benefícios. Então, todo ano, eu já estou há muitos anos com a BNP, tá? Muitos anos. E eles, cada ano, eles conseguem baixar o valor da minha prestação. Por quê? Porque eles buscam a melhor seguradora... E não é seguradora desconhecida, PEBA não, ruim não. É seguradora top mesmo, só que eles conseguem diminuir o valor da prestação e o valor da franquia, mantendo os mesmos benefícios. Recentemente, o Renan, e eu quero mandar um beijo para toda a equipe da BNP, recentemente o Renan entrou em contato comigo e fez, Chico, eu consegui aqui a gente baixar o preço do seguro da Chiquinha, que é a minha Harley, que é um seguro caro, né? E ele falou, consegui baixar o seguro da Chiquinha baixando o valor da franquia, galera. Que é o mais absurdo, assim, quando você tem qualquer tipo de sinistro, você tem que pagar a franquia para poder consertar a moto. Ou caso você tenha DPT, ou seja furtada, ou ocorra uma perda total, por algum outro motivo. Então, você tem que pagar essa franquia. Então, quanto menor a franquia, melhor. Então, o pessoal da BNP conseguiu baixar o valor do seguro geral da Chiquinha, que já é um seguro alto, e baixar o preço da franquia. Como é que eles conseguem isso? Porque eles têm boas relações com várias seguradoras. Então, eles conseguem negociar. Como eles têm uma carteira de clientes bem grande, e eles estão bem distribuídos com várias seguradoras. Lembrando, a BNP é uma corretora. Não adianta você ligar... Tem muita gente falando, ah, eu consegui fechar o seguro diretamente com a seguradora. Não pode, tá, gente? Todos nós, pessoas físicas ou jurídicas, nós precisamos entrar em contato com uma corretora para fechar o seguro com alguma seguradora. Se você entrou no site de alguma seguradora e acha que você está fechando direto com a seguradora, você está enganado. Eles direcionam vocês para uma corretora que você acaba não conhecendo, não tendo contato com o corretor, não tem aquele contato direto para tirar dúvida. E essa é a diferença quando você entra em contato com a BNP, porque os caras, eles estão no WhatsApp, é gente de verdade, é gente que sabe quem são os clientes. Então, quando dá B.O., que é uma coisa que acontece muito, que o Renan e o Jonas falam comigo sempre, que eles são os proprietários da BNP, é que muito B.O. acontece, inclusive com os meus inscritos, tá? E aí fica aquela dúvida, pô, faço o quê? Eles entram em contato com os caras e os caras vão lá, dão apoio, ó, vai agora, faz o B.O., pela internet mesmo, faz o B.O. direitinho, fala com a pessoa que bateu na tua moto se tem seguro para terceiros, então eles orientam. Porque, por exemplo, vamos lá, você está pilotando tua moto, aí um carro bate na tua moto, danifica a tua moto, e aí você não tem seguro, ou mesmo que você tenha seguro, ok? Mas se a pessoa que bateu na tua moto tem o seguro para terceiros, ela não paga nada e aí vai consertar a tua moto. Entendeu? Ela não paga nada, porque ela está coberta com seguro para terceiros. E a BNP te orienta direitinho. É muito melhor do que você entrar no site de uma seguradora qualquer que vai lá aleatoriamente te mandar para uma corretora qualquer, que o cara não sabe nem quem você é. Então, essa é a diferença de você fazer com a BNP, porque os caras, eles sabem que são inscritos do canal, o atendimento é muito específico, porque é um atendimento para os inscritos tio Chico. Porque, cara, se algum inscrito meu fizer qualquer crítica, vai para o ouvido deles, eles vão receber essa crítica. Então, eles estão sempre na linha, sabe? Na régua, está tudo certinho. Então, por isso que eu indico para vocês e falo aqui, é jabazão? É jabazão. Mas aqui é garantido, cara. Todos os meus patrocinadores, eles são comigo. Eles são pelos meus inscritos. Então, a BNP é uma corretora e eles, como eles têm uma carteira grande de clientes com várias seguradoras, eles conseguem trabalhar preço. Então, assim, todo ano, ao invés de eu ter preço subindo dos meus seguros, é baixando o preço de todas as minhas motos. Tá bom? Então, estou garantindo aqui a vocês. Querem fazer seguro? Ah, mas tio Chico, sou um lascado, trabalho nas duas rodas. Pô, não tenho dinheiro. Tem uma moto barata aí, popular, não tenho dinheiro. Cara, surrai, tem seguro a partir de 60 conto, velho. Entre em contato com os caras, velho. Está aqui na descrição, tá? Na descrição desse vídeo, todos os vídeos do canal. Entre em contato com os caras e eles vão atender vocês da melhor forma. Garanto, tá? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto